Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Coringa É, você já sabe, essa intro tá meio batida, mano Acho que vou fazer uma intro diferente pra dar uma diferenciada no canal, pera aí E aí galera, beleza? Ficou muito ruim, vou fazer de novo Ué gente, alguém viu uma parada aqui E aí galera, beleza? Ficou uma merda de novo, vou fazer de novo Enchi a caneta aqui, agora só falta escrever um... E aí galera, beleza? Beleza? Volta pra intro padrão Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Coringa E hoje, no vídeo de hoje, tem um vlogzinho aí Mostrando um pouco do meu dia aí Que eu falei pra vocês que eu ia começar a mostrar um pouco do meu dia a dia Só que como não tá tendo vídeo esses dias, por quê? Porque meu dia não tá tendo uma coisa muito interessante, se é que vocês me entendem Durmo live, durmo live, 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 gravo, gravo, durmo live, live E é isso mano, só que Antes disso galera, eu tô aqui pra falar também do Discord Que agora eu sou embaixador, tô muito feliz Inclusive meu Discord já passou de 100 mil membros, mano Muita gente, tem muita interação lá diária Esses dias eu tô fazendo aí uma disputa de cantadas Aquelas paradas de programa de TV que eu não sei explicar Mano, muita coisa Inclusive, se você não tá participando ainda Vou deixar o link aqui embaixo Fazer parte dessa história, fazer parte dessa equipe do Discord Me deixou muito feliz E agora eu queria convidar você pra fazer parte da minha equipe lá no Discord Conhecer gente Trocar uma ideia Bater uma gameplay Aquelas coisas mano Deixa o likezão aí, bora pro vídeo e acompanha o vlogzinho aí Que teve muita coisa, inclusive indo no shopping Fui! Gente, chegamos aqui na loja agora A Tainá já tá escolhendo os tênis Mano, tô ansioso pra mostrar pra vocês E é isso mano, já vai começar aqui a escolha Já vou falando aqui, é uns tênis muito bonitos Mas o Expressinho é mais bonito ainda Vou dar uns spoilers assim, tá ligado O Express tá bem gostoso também Isso que é bom de morar em São Paulo, né amor? É, ótimo Gente, eu tô numa dúvida bizarra aqui Meu Deus do céu, passa mal E agora com a minha mãe blogueira Ela ainda tá pedindo pra gente escolher um pra ela Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês as opções aqui E qual que a gente vai levar E tomara que eu não tome strike com essa música de fundo Vamos que vamos É galera, já escolhemos aqui Tem um total Um, dois, três, quatro, seis tênis Ainda falta outro Tá chegando mais um ainda Esse aqui Ele ainda tem os cadastros personalizados Cadê? Dá pra escolher os cadastros depois ainda, tá vendo? Qual que é o preço do tênis aí, amor, pro skate? Quanto que custa esse tênis? Quatro Quatro mil reais Três mil reais pra mais de skate, galera Vou sim, capaz A gente tá gravando um vlog disfarçado com a cara bem na frente da tela Nossa, tô imensa Porque o cartão não passou, família O cartão recusou, ferrou E eu tava tentando convencer ela de que Não, eu sou youtuber, eu trabalho na internet, pelo amor de Deus Gente, o Vitor é muito um anoteiro Eu juro pra vocês, vocês não tem noção Dar com ele é uma coisa assim Ele ficou falando que ele fez minha unha Que ele que divulga minha unha Que não sei o que da minha unha É, vou enaltecer minha mulher, mano É, mano, mãe A mulher pensou que você era manipul A mulher falou assim Nossa, que unha linda Eu falei assim Foi eu que fiz a unha dela, eu faço Inclusive, eu gosto de sempre estar dando um toque na modernidade das unhas dela Que aí as fãs ficam loucas E ela, sério, sério Ele ficou falando isso pra mulher, gente Que aí eu fico segurando o risco Ó, se eles não conhecem a gente Eu posso, tipo, falar que eu sou jogador de futebol Que eles vão acreditar É, só que aí depois ela passa a conhecer Porque elas perguntam tanto Até saber quem é a pessoa Ah, mas até ela conhecer Eu já fiz a resenha Eu não fiz a bagunça Família Eu vou mostrar pra vocês quanto que Deus tem Mas aí a gente vem numa loja aqui Que a Tainá vai ter que pagar uns presentes pra mim Eu fui escolher uns três perfuminhos só Bobeira Só que tá dando... Só que tá dando quatro mil a conta E ela tá me xingando, me cutucando aqui Só que, mano, é vlog, é conteúdo Fui na loja com o meu namorado E olha no que deu Olha lá Gente, deu tudo errado Tive que sair agora da loja O cartão da Tainá não passou E eu gastei muito dinheiro hoje Tô muito triste Quero ir pra casa fazer live O cartão dela não passou, mano E eu tinha pegado um tanto de perfume a mais Só pra ela pagar E eu ganhar presente E eu ganhar presente Tá vendo como é que vira pra ele Porque, tipo assim, ele pegou um monte Porque sabia que era eu que ia pagar A gente não gosta de dar presente, não? Mais? Mais? Faz pix aí No pix Brincadeira, eu vou devolver pra ele, gente É, galera Vou filmar a parte que ela vai fazer o pix Porque senão ela vai tentar dar migué Chegamos agora pra buscar sacolas dos tênis Pra gente ir embora Voltamos aí pra pegar o resto das sacolas Pra gente ir embora É isso, eu amo passear no shopping Eu amo passear no shopping Uhul Oi, gente do vlog Mano, tá dando tudo meio errado aqui, velho Eu tô tendo que... Essa é a vida, gente Ele carrega a minha bolsa Ele abre a porta do carro Deixa eu te filmar Olha, gente, como é dramático Carregando tanto de sangue dramático Deixa eu ser dramático, menino Ainda tem um aqui, ó Ei, bobadão, grandão, fedor aí Pega aqui, ó Não, mano Você malu, velho Nenê, tá pra cá Mas eu faço isso pra você agora Pra você passar para a gente almoçar Aí, família A gente parou no valet hoje No dia de princesa também A nave tá vindo ali Esse lugar aqui, mano De São Paulo Só fica as naves boladas, velho Olha lá, olha lá como que ela vem Olha como que ela vem Meu Deus do céu Que barco é ele Que barco, gente Meu Deus do céu Chegamos no condomínio Mas tivemos uma leve parada Porque a Tainá falou que quer dirigir Do nada Ela falou que quer dirigir A bagunça aqui Eu já não gosto Tá preparado? Olha, pelo amor de Deus Pra todos os cantos aí Olha Esse povo passando na rua Vai quebrar o carro É só touch Gente, eu tô apaixonado muito levinho Tipo assim, tem um argamassa muito boa Tem o quê? Um argamassa O que é argamassa? Não sei, eu acho que é coisa de carro De casa, mano Olha pra frente, pelo amor de Deus Amor, tô chocada Que gostoso de dirigir Ai, amor Tô apaixonada Não consigo pela água Eu quero até o finalzinho Nós estamos quase chegando em BH Pelo amor de Deus Nós estamos chegando já aqui Direitinho aqui a Belo Horizonte Esquerda aqui a Lagoas Não, eu tô torcendo Pra você saber como que volta Porque você tem um tanto de garagem Aqui pra manobrar Mas não tá querendo manobrar, né? Você vai ver Eu vou pegar só um... Um espacinho Tipo aqui Misericórdia Olha o retrovisor Olha o retrovisor Para de falar zoada Meu Deus Entrou dentro da casa da pessoa ali, hein, velho Opa Bom dia, boa noite Meu Deus, amor Meu amor Eu sei dirigir Eu confio demais em você Amor, dirijo bem Fala aí Fala não Sai logo Eu por mim Deixava você dirigir o tempo inteiro Ai, mano Muito bom Se você estiver fazendo alguma cara Pro vídeo Que eu tô vendo aqui Pela minha lateral Que você tá fazendo alguma coisinha Tô, não E eu ver depois Eu vi isso, você já sabe Ferrou Bora lá ver as compras Vamos Vamos Pra mostrar pra vocês O look que o pai foi, ó Tei Pei To Gente, petição Será que tá em câmera? Será que tá cabeça pra baixo? Não, esquece Ah, tá certo Chei Foi assim que eu fui no estilo Olha o drop usado Como é que é atrás Tá vendo aí? Deixa eu mostrar O quê? Deixa eu te mostrar mais fácil Ó Olha isso Achei da hora Essa aqui, hein Você tem? Não Porque você não quer me dar Gente, petição pro Vitor me dar Pra eu poder usar também Dos quatro mil Para Para Gente, o Vitor vai ser meu psicológico Eu vou Ih, vou chorar Gente, o que foi? Igual tio, gravando Como que o X normalmente grava Vamos lá, mano Cada um aqui A gente vai falar Pra quem que é Do que que é De onde que é Esse aqui foi o que eu mais gostei dele Que ele comprou Porque é diferente dos que ele tem É bom pra skate E também é bem fofinho Aham Bom pra skate Gente, esse aqui que eu queria falar Tem aqui, não? Não tem Família, olha isso aqui Tá dando pra ver? Que dia que alguém vai andar de skate com isso aqui Cadê? Tem aqui embaixo? Você comprou esse? Muito bravo Não, esse é lindo É lindo também Bem assim, tipo Ah, vai ter um jogo do Brasil Que isso, amor? Nada a ver Esse aqui é tipo Um style bem Nossa, esse aqui eu achei muito lindo Esse aqui também, amor Esse aqui é muito mais barato Nossa, esse aí Esse aqui ele malou Porque ele Malei Porque eu achei ele muito chique Assim Ele é de carmourça Camourça Camourça Ai, esse aqui é meu Cinco mil reais Mentira Não, mentira Mentira a sua Mentira, amor Vamos devolver, amor Eu não quero mais, não Eu não tinha visto O editor Misericórdia, gente, pessoais O que é isso, amor? Amor, eu não tinha visto o preço Misericórdia Amor, eu tô chocada Tá, Titinho? Esse aqui é da minha mãe Tomara que ela goste Da sua mãe foi 2,500 Os da menina O de mulher é mais caro, eu acho E esse rosa Lindo Nossa, esse aí é bonito mesmo Lindo, né? Esse aí é um dos mais bravos Eu tentei pegar do meu tamanho, galera Pra gente repetir uma foto Que tava na internet Mas eu não consegui A gente só tem um azul A gente só tem um com o tênis azul Esse aqui foi 13,7 O que é que você falou? Para, para Vou chorar Tô muito emocionada, mano Você vai fazer o Pix de quem? Da Sephora O que é que eu faço agora? Faz o Pix No Pix Tchau É isso, mano Olha só Ah, eu quero mostrar os perfumes não, né? Que você não... Não, o perfume não mostra Eu vou fazer um escondido depois Galera, é porque perfume é segredo, mano Eu não gosto de mostrar os perfumes Porque, tipo assim, né? Quando alguém passa assim E fala assim Nossa, que gatinho Que cheiro é esse? Eu já falo como Agora que eu vou mostrar esses perfumes mesmo Para os homens usarem Ué? O que é isso? Para os homens usarem E aí, mano? Meu Deus do céu Mano, você tem que parar com isso, mano É que eu tô gravando o vlog Meu Deus, cara Valeu, viu? Tamo junto, mano Ô, Chad Vocês, por favor, flota aí Na hora que eu vim entrar na porta E eu tiver jogando o jogo de terror Nossa, mano Nossa, que comida Nossa, sem dilema Nossa, mano Mas, mãe É porque a gente comprou um presente para você E quer ver sua reação Espero que goste Qualquer coisa pode trocar Nossa, caixinha bonita Nossa Será que vai caber? Mãe, isso aí é um Jordan Que eu vou te falar Você sabe que esses tênis aí São raros e difíceis de encontrar Uhum Coube? Sim Mãe, deixa eu te falar Esse tênis aí Não é um tênis de praticar esporte É um tênis Você tem que ser bem chata com ele É um tênis para rolês Tipo assim É um toque de street Com chiqueza, entendeu? Adoro Adoro os dois Street e a chiqueza Nossa, tô tão moderna Não tô, gente? Confessa Não, você tá muito moderna De jorna no pé Esquece Gente Não, ficou luxo Luxo, né? Olha que velhíssimo Motherfucker street In the street On the ground And in the street And in the street And in the street And in the street Agora, bora fazer uma livezinha Como é que eu abro minha live Deixa assim, né? Isso tem começando Mas normalmente eu já deixo aqui Pra ver como Como que o pai tá bonitão Abro Loud Coringa Já deixo o chat aqui E também Ah Essa é só sombra Pra deixar o chat ali também Como pensar num título legal Você vem aqui Coloca assim, ó Poderosa Conhecendo Coisas Novas Nada a ver, né? Não, isso aí foi nada a ver Não, não, mano Eu quero criar atividade Vai, lança brava Como que você botou? Bom dia Bom dia Bom dia Eu já irei errar tudo, né? Coloco a música Pra começar daquele jeito A música que vai começar Daquele jeito é É, não deu pra escutar, não Ah, deu sim É que eu tô na função É isso, família É, galera Então é assim que o vídeo vai terminando Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí Porque esse foi mais um capítulo do meu dia O seu dia insano, fala Muito insano hoje, mano Ó, muitas coisas Nossa, eu tô de sanidade Nem tomei banho hoje Ah, outra coisa Antes de encerrar o vídeo Mostra que eu mandei o Pix Cadê? Você mandou? Óbvio, né? Ninguém viu Dá tchau, amor Tchau, gente Tchau, gente